Seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu estou aqui no interior de Goiás, numa fazenda, na roça mesmo, me movi de Goiânia para cá, para fugir um pouco da cidade grande, que aliás eu odeio cidade grande, e dá para se dizer que eu estou nesse momento seguindo o caminho Sigma, deixa o seu Ei Copini, estou aqui, hoje eu falo sobre a diferença do caminho Alpha e o caminho Sigma, eu fiz um post no Instagram uns dias atrás, explicando um pouquinho de cada um, e pedindo para as pessoas, qual dos dois eles escolheriam, e gerou muitas dúvidas, principalmente dúvidas do tipo, por que eu não posso escolher os dois, ou por que eu não posso ter as características dos dois, né, a palavra Alpha, ela seguiu toda uma jornada ao longo desses anos, até chegar onde ela chegou hoje, O termo macho Alpha, ele vem lá da biologia, né, onde todos os mamíferos, ou quase todos, não sei sobre isso, isso também não é o assunto do vídeo, mas só título de curiosidade, os mamíferos tem o macho Alpha, que é o macho mais forte, o macho dominante, e esse macho acasala com todas as outras fêmeas, e essa nada mais é do que uma estratégia da natureza, para que a seleção natural aconteça, e apenas os seres mais fortes passem seus genes adiante, e os mais fracos não. Então, uns dez anos atrás, algumas pessoas se apossaram desse termo macho Alpha, né, quando começaram a falar sobre sedução, sobre o homem se desenvolver como homem, a fim de atrair mais mulheres. Então, usa-se o termo, usou-se, o termo macho Alpha, para um homem que desenvolveria, então, em si, características dominantes a fim de atrair mais mulheres. Então, meio que usurparam esse termo macho Alpha. Esses mesmos homens, e eu sou um desses homens, deixaram de ser adolescentes e cresceram, viraram adultos, e descobriram que se pode pegar esse estigma Alpha e expandir para todas as áreas da vida, tendo dessa forma um sucesso como um todo, uma busca de liderança, uma busca de crescimento. Então, isso seria uma vida Alpha, e não apenas ser um macho Alpha, que é um sentido mais adolescente, né. Uma vida Alpha, então, é uma vida em crescimento, uma vida atrás de sucesso, uma vida com altos e baixos, uma vida onde você assume riscos, uma vida intensa. Só que, depois de muito tempo pensando sobre isso, seguindo esse tipo de vida, você percebe que você pode sim ficar muito foda ao longo da tua vida, seguindo esse caminho Alpha, e você conquista a glória, você tem sucesso, você conquista muita glória na tua vida, só que essa glória, após conquistada, você sofre. Eu estou falando que mesmo que você consiga pagar esse preço, e sofra o que tem para sofrer, para conseguir o seu objetivo, e vamos supor que o teu objetivo é ser líder de uma grande empresa, ou abrir uma grande empresa, e ter um faturamento alto com ela, ao chegar no teu objetivo, conquistar a tua glória, aí sim, terá mais sofrimento do que o caminho, porque tudo isso vai gerar ansiedade, estresse, desgaste físico e mental. Ou seja, Alpha é conquista, e toda conquista traz consigo o sofrimento. E tem pessoas que no meio desse caminho se percebem um pouco mais internalizadas, querem se voltar um pouco para o caminho de dentro, então elas se percebem que, nossa, essa glória é real, essa felicidade é real, o prestígio é real, o vaidade, o orgulho, tudo é real, mas ao mesmo tempo é um tanto quanto ilusório. Então, quando você conquista uma coisa, você sente essa glória, ela é muito passageira, e logo você olha lá adiante e busca mais, e consegue, mas sempre com a sensação de insatisfação, o que leva uma grande maioria das pessoas a perceber que isso não é o único caminho da vida, que às vezes o caminho está para dentro. Então, o caminho para dentro seria esse tal de caminho Sigma, que é um caminho mais de resignação, abdicação de prazeres, um caminho mais pleno, sem tantas emoções fortes, só que é um caminho pleno no sentido prático, não só no sentido meditativo ou espiritual. O sentido prático é você pegar algumas coisas da sua vida e deixar de lado. O Alpha é o cara que faria o possível para crescer na vida, talvez financeiramente, não no sentido de passar por cima das outras pessoas, mas no sentido de pagar o preço com o próprio sangue, com o próprio estresse, com a própria energia, já o Sigma não. Sigma não faria nada que trouxesse estresse para ele. O caminho Sigma é um caminho de afastamento, é um caminho de solitude, é um caminho estoico. Eu acho que Sigma está muito relacionado a uma vida estoica. Então, por que um caminho Alpha, ele se opõe ao caminho Sigma? Porque quando você está no meio termo, você não consegue tirar o máximo dos dois. Se você é um homem que quer muito sucesso, busca a todo custo um sucesso financeiro, precisa disso. Então, você tem que assumir riscos, você tem que pagar com o seu sangue, você tem que dar o máximo de esforço. Então, você vai ter que, de certa forma, se vender para a matrix. Isso não é uma coisa ruim. Ah, mas agora você quer tranquilidade. Tudo bem, você tem o seu ciclo, né? Então, você tem que abdicar de tarefas, abdicar de coisas que você teria que fazer para talvez te trazer riqueza. Então, um caminho neutraliza o outro. Então, qual é melhor? Nenhum é melhor. Os dois têm um lado bom e um lado ruim. Os dois têm o ônus e o bônus. O ônus e o bônus do Alpha. O ônus é o estresse, é a ansiedade, é o desgaste. O bônus é o prestígio, é a glória. O ônus e o bônus do Sigma. O bônus do Sigma é a tranquilidade, é a solitude, é talvez até mesmo a saúde física e mental. O ônus do Sigma, tédio, mesmice. A sensação de que as coisas não acontecem na sua vida. A ausência de emoções fortes. A ausência de adrenalina, de empolgação, de euforia. Por isso, não tem como se perguntar qual é o melhor. O melhor é o que se alinha contigo nesse momento, depende da fase da tua vida. O Alpha é o cara que se desgasta, mas tem glória. O Sigma é o cara que não se desgasta, que cuida de si, mas também não tem muita glória. São dois caminhos. Nenhum é melhor que o outro. Depende da fase da vida em que tu esteja. Deixo um e, Copini, estou aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.